Histérica, você é uma desequilibrada, não sabe o que está falando. Todas essas frases já foram ou ainda são usadas para desqualificar mulheres em posições de poder nas arenas de debate político. Mas não para por aí. Além das ameaças verbais, há ainda as físicas. E isso tem um nome, violência política de gênero. Tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a analista de programas da ONU Mulheres, Ana Cláudia Pereira. Oi, boa tarde. Ana, quais são os dados que hoje apontam para essa questão da violência política de gênero e que tornam o Brasil um país que merece toda a atenção para vencer esse quadro tão triste? Bom, existe um problema com a própria geração dos dados, né? Que, em princípio, os dados, quando a gente fala em dados, sempre é mais confiável que se use dados das fontes, de órgãos oficiais, de fontes governamentais. Mas os dados que nós temos, que precisam ser muito aprimorados, é que 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram ataques de violência psicológica. 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violência físicas no espaço parlamentar e 20% assédio sexual. E também 40% das mulheres, isso na América Latina, já informou que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Então, é algo bastante grave a gente saber que 82%, por exemplo, já sofreram violência psicológica. A gente pode até falar que a violência é um traço definidor da experiência das mulheres no mundo da política. Isso, na verdade, serve quase como empecilho para a entrada dessas mulheres e para essa luta pela igualdade de gênero, né? Na representação. A gente fala-se muito no ambiente corporativo dessa necessidade de ter mulheres em espaços de liderança, mas quando a gente fala da política ainda tem mais esse fator aí a atrapalhar esse cenário, né? Exato. Muitos partidos justificam a baixa candidatura de mulheres dizendo que as mulheres não têm interesse na vida política. O que a gente observa é que, sim, as mulheres têm interesse, tanto que são lideranças ativas em movimentos sociais, muitas vezes já dentro dos partidos. E daí, então, a gente, primeiro, que isso é um mito, né? Que as mulheres não têm interesse. E, segundo, que cada mulher que vai se candidatar à vida pública, ou mesmo que não seja candidata, não esteja em um cargo oficial, mas, de alguma forma, se dedica à vida política, ela tem que considerar os riscos que isso vai trazer para a sua família, a exposição da sua vida pessoal, um possível comprometimento da sua vida pessoal e da sua própria saúde física e mental, sua integridade física. Então, a gente vê que isso é ainda mais uma barreira, além dos sistemas eleitorais, financiamento de campanha, isso é mais uma das barreiras e uma barreira enorme, né? Para uma mulher que, quem voluntariamente vai se sujeitar para um trabalho onde 80% das pessoas já sofreu violência política. Então, é algo que perpassa aí, que é definidor da experiência das mulheres na política, na nossa sociedade, e que realmente gera um afastamento ainda maior, agravando a situação da subrepresentação política das mulheres. E, falando dessa questão da subrepresentação, o quadro do Brasil, ele ainda é pior se comparado com outros países aqui mesmo da América Latina, né? No índice de representatividade de mulheres nesses espaços de poder, a gente está lá atrás, né? Falta muito nesse caminho. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da ONU Mulheres e qual tem sido o esforço de vocês de evidenciar essa agenda e trabalhar ações para mudar esse quadro. Em termos de subrepresentação, a ONU Mulheres, na América Latina, tem desenvolvido o projeto Ateneia, que é um projeto, um mecanismo de promoção da participação política das mulheres, que a gente desenvolve em conjunto pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, e a organização IDEA Internacional. Esse grupo, nós analisamos 40 indicadores relacionados à participação política das mulheres nos governos da América Latina, e o Brasil, até o momento em que foram realizados estudos sobre 11 países, está em nono lugar. Por que esse índice é importante? O índice de paridade política, que o Brasil atingiu uma pontuação de 39,5%, ficando em nono lugar no ranking. Por que ele vai olhar tanto para a dimensão de exercício do direito ao voto, a adoção de medidas de cota e paridade política, a presença de mulheres nos partidos políticos, a presença nos governos locais e subnacionais, e também, por exemplo, no poder judiciário e na justiça eleitoral. Então, ele é um índice que vai olhar uma participação de uma forma global das mulheres na vida política do país. E a gente vê o Brasil aí em um ranking que ainda com muito espaço para avanço e que deixa bastante a desejar. Então, isso, a violência política, é uma das dimensões que concorre para esse resultado tão negativo do ponto de vista da participação política. E ela também, a violência política, ela tem uns efeitos agravados de acordo com raça, etnia, idade, classe social, existência ou não de deficiência, orientação sexual e identidade de gênero das candidatas. Então, é um problema que para alguns grupos de mulheres vai se mostrar, é um problema para todas as mulheres, e para alguns grupos vai se mostrar ainda mais grave. Então, o que nós temos feito? Nós, eu penso na ONU Mulheres, em todo o mundo. Em março de 2018, a ONU Mulheres liderou no âmbito global o trabalho de um grupo de especialistas para a discussão desse tema. E aí, esse trabalho, esse grupo de trabalho, ele resultou na produção de uma série de recomendações para governos, partidos políticos e organizações da sociedade civil. No mesmo ano, também, a relator especial sobre violência contra as mulheres para as Nações Unidas, a senhora Dubravka Simonovic, também fez um parecer falando, analisando as causas e as consequências da violência política que foi apresentada à Assembleia das Nações Unidas. Então, a gente vê que 2018 aí, não é que esse tema não fosse relevante antes, as mulheres já sofriam, mas ele vem ganhando uma força no nível nacional também, no nível internacional, a gente pode considerar o ano de 2018 um ano marco. E, a partir disso, no ano passado, nós, da ONU Mulheres no Brasil, lançamos a campanha Violência Não pelos Direitos Políticos das Mulheres. Uma campanha para redes sociais, muito focada na sensibilização sobre esse tema, que a gente vê que vem ganhando atenção. Nós não somos as únicas, a sociedade civil, as candidatas, a própria imprensa, tem tido um papel bastante importante em denunciar, em visibilizar os casos de violência, não somente contra as mulheres, mas também contra a forma particular que esse tipo de violência ganha contra as mulheres. Então, são esses os nossos esforços. Mas, além da dimensão da visibilidade, nos interessa também uma dimensão de trazer boas práticas que são desenvolvidas em outros contextos. Claro que, para cada contexto, tem suas especificidades que precisam ser levadas em consideração. Então, a gente também sempre trabalha isso em parceria com os atores nacionais. Mas a gente, então, tem buscado uma série de diálogos também, de produção de materiais técnicos que possam apoiar na busca de soluções. Porque a denúncia da violência é um passo, mas existe todo um sistema de proteção, de prevenção, que também precisa funcionar de forma complementar. E dar visibilidade ao problema, buscar formas de mobilizar outros entes, outras instituições que podem ser uma rede de apoio, mostrar também as deficiências da rede de proteção. Tudo isso são passos importantes para o pleito do ano que vem, que a gente vai ter eleições majoritárias. E a dificuldade já percebida nas últimas eleições ainda é maior, porque a gente está falando aí de cargos de governadores, senadores, enfim, são corridas eleitorais mais complexas e mais difíceis dentro de uma construção partidária. Exato. São também pleitos que vão aí mobilizar a sociedade como um todo, de uma forma muito com impactos em todo o país. Então, a gente sabe que é um momento estratégico. A gente sabe que a violência política não acontece somente no contexto eleitoral, porque a violência política pode acontecer contra mulheres, por exemplo, que estão em uma associação de bairro, ou que já estão eleitos, mas no contexto eleitoral ela tende a se agravar, porque existe aí uma disputa. Então, muitas vezes, vai recorrer a essas noções que existem de gêneros, preconceitos, as discriminações já estruturadas na nossa sociedade e vai se recorrer a isso como uma ferramenta de ganho eleitoral. Então, o momento de preparar essa resposta à prevenção é agora, porque quando a violência acontece, existem ações que podem ser tomadas, mas aquela mulher já sofreu um ataque, ela já foi abalada, talvez a sua família foi abalada, e às vezes a reparação é mais complexa. Então, seja pela conscientização dentro dos próprios partidos, seja a conscientização das mulheres, a gente vê bastante foco colocado nas mulheres também, mas é muito importante, esse é um tema de todas e de todos, é um tema da justiça, é um tema do executivo, é um tema do legislativo, até a gente tem uma nova legislação que foi aprovada sobre o tema, então é um tema da nossa sociedade como um todo, só assim que a gente vai conseguir melhorar esses dados tão alarmantes. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outras ações que já estão sob a hashtag violência não, não sai daí, Rio enfoca que política e economia caminham juntas.